É decisão. O time que revelou Romário e Ronaldo para a Europa. Os luso-brasileiros comandados por Jorge Jesus. Um confronto que já decidiu final. Vai ser disputado por uma vaga na fase de grupos. PSV contra Benfica. Próxima terça, 15 para as 4 da tarde. Liga dos Campeões da Europa. É mais que futebol, é espetáculo. Esse jogo é um oferecimento de Heineken e Pepsi. Patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de... Quer valer? Faz um Sporting Bet aí! Heineken, patrocinador oficial da UEFA Champions League. E WhatsApp, privacidade para suas mensagens.